Essa é a TV Philips, série 7100, 49 polegadas. Ela possui o Android TV, vamos ligar ela então. Eu estou pressionando aqui o menu dela, para abrir o menu de aplicativos, até então ela não está pronta, agora abriu. Esses aqui são os menus, os aplicativos, aqui o Google Play. YouTube. Vídeo em 4K. As vezes ela parece dar esse bug, ela não exibe a imagem. Vou mudar aqui o outro vídeo. Aqui as opções. Vou tentar entrar de novo aqui. Aqui já apresentou um erro. Lamentamos, o YouTube foi interrompido. Relatório, mesmo esquema que nenhum Android. Pega e envia, se você quiser. Vamos lá tentar de novo. Nada. A Philips divulga que essa televisão 49PUG 7100 barra 78, ela tem 8 GB de memória. E ela é expansível. Só que na verdade, se você instalar dois jogos. Por exemplo, eu instalei esse aqui. E o Minion. Um do Minion. E mais uns aplicativos. Aí eu vou instalar esse aqui. Aí, aqui ó. Instalar. Continuar. Aceito. Aí ela diz que não tem memória. Aí você vai ver o armazenamento. Armazenamento para o espaço total. 3.9 GB. Um jogo daqueles tem 1 GB e pouco. Um jogo bom. Tudo bem que se a Philips divulga que a TV tem 8 GB de memória. Tudo bem que o sistema operacional Android deve ocupar uma boa parte dos aplicativos que vieram instalados e tudo mais. Só que ela diz que a memória é expansível. O que se entende? Que você consegue instalar aplicativos, programas, outras coisas, nessa memória expansível. Ou seja, num pendrive ou HD externo. Que nem um Android de celular. A versão de celular. O Android da televisão é 5.1. No celular você instala aplicativos na memória interna e você consegue passar aplicativos para o cartão de memória. Na TV acredito eu que seria a mesma coisa. Eu instalei uma memória, um cartão aqui de 16 GB na USB. Aí aqui embaixo. Como vocês podem ver. Só que ela não dá a opção de transferir aplicativos e nem instalar aplicativos nessa tal memória expansível. Que seria essa que eu coloquei aqui, que mostra 15 GB. O que seria essa memória expansível? Para fazer gravação de programa de canal aberto? Ridículo isso. Porque isso aqui, gravar canal aberto, para mim é totalmente desnecessário. Deixa eu ver aqui, eu vou botar um canal aberto. Aqui. Se eu botar aqui. Não. Aqui embaixo tem a opção de gravar. Aqui ó. Para gravar, pede a memória e tudo mais. Ela está pedindo para formatar a memória aqui. Ela está formatando aqui, seria para gravar. Mas seria para que essa memória expansível? Para fazer gravação de canal aberto? Como eu falei, é ridículo. A minha... O que eu gostaria mesmo é... Seria para gravar, botar aplicativos, botar outras coisas nela. Deixa eu ver aqui ó. O processo de impeachment contra a Presidente Dilma Rousseff. Vamos a Brasília com o Daniel Adjuto. Daniel, para você...